E aí galera, beleza? Capizana área, desafio de montagem de elenco do quinto dia do aniversário do FUT, falta só sexto, sétimo e oitavo. Vamos lá, não vamos perder a conta e vamos fazer o time mais barato que dá pra fazer nesse momento. Se você não conseguir fazer esse time que ficou muito caro daqui a algumas horas, siga a ideia desse time e faça um outro time parecido, beleza? Então vamos lá, esse time tá saindo agora por 3.500 moedas, vamos começar com o goleirão Bywater, Hobbs, Ildeberto Pereira, McDonald, Warren, Fábio Espinho, Pelé, Thiago Rodrigues, Yuri Medeiros, André Claro e Alex. Como eu disse, 3.500 moedas no momento, fiquem ligados aí no canal, não esqueçam de deixar aquele link maneiro lá no facebook.com.br capizeta para o seu golaço do FIFA 17. Eu já estamos fechando o vídeo, talvez hoje ou amanhã eu feche o vídeo, então corre, manda o seu golaço, também siga nosso Twitter, dá uma conferida em twitch.tv.com.br capizeta para conferir umas lives por lá e também não deixe de deixar aquele like aí embaixo, compartilhar com a galera e se inscrever no canal. Beleza meus amigos, então é isso, até a próxima, aquele abraço, fui!